Olá pessoal, espero que todos estejam bem, eu sou a professora Aparecida Colares, atuo no IFNMG junto ao SEAD e pertenço hoje ao Campos Montes Claros, mas estou atuando aqui no SEAD. Eu estou aqui para apresentar para vocês o regulamento das atividades acadêmico-científico-culturais ou atividades complementares, o AB, SEAD e IFNMG. É, como eu gostaria de, eu gostaria de ressaltar para vocês que esse regulamento vai trazer todas as orientações para o que vocês precisem entender. Então aqui nós temos o regulamento, né? Hoje eu vou apresentar em linhas gerais como que irá se organizar essas atividades, entendendo que nós chamamos de atividade acadêmico-científico-culturais, porque há projetos que constam esse nome. Ou atividades complementares, porque há projetos de curso que atendem por atividades complementares. Nós temos uma carga horária específica no plano curricular de vocês destinada a isso. Então eu inicio a minha fala por uma indagação, por um questionamento. Qual a importância desse componente curricular na formação do acadêmico? O que vocês pensam sobre isso? Bem, essas atividades são de suma importância, pois servem para ampliar sua formação ou a formação de qualquer estudante, né? Ou de qualquer profissional, pois vai possibilitar ao acadêmico vivenciar experiências extraescolares que vão alargar sua visão de mundo e, assim, contribuir de forma significativa para a ressignificação de nossas verdades. E essas verdades eu coloco entre aspas, né? O que são nossas verdades? O ACC e o AC, o exercício, né? De se cursar ou de se buscar por outras atividades tem o sentido de provocar análise, a reflexão de cada um de nós sobre nossas verdades. E é com imenso prazer que eu venho aqui lhes dizer que a formação de cada um de nós, ela se efetiva, não se efetiva somente por um caderno didático, por uma videoaula, por prova ou por trabalho, né? É muito mais do que isso. É pela busca de outras fontes de conhecimento, de escuta do outro, né? De participação em diversos eventos, de atendimento à comunidade, o que possibilita a cada um de nós vivenciarmos atividades de ensino, né? De pesquisa e de extensão. É importantíssimo a relação dessa tríade. O que você aprende é o que você tem que fundamentar pesquisando ou em pesquisa e buscando a possibilidade de aplicabilidade em projetos de extensão, né? Então, você pode usufruir de atividades que alguém oferte, como você também pode ser um coordenador, um promotor de atividades que assegurem horas para essas atividades acadêmicas. Então, elas são a possibilidade de não nos satisfazermos com verdades prontas, com aquele conteúdo ali, escritinho, prontinho, bonitinho, mas de nós exercermos nosso papel de sujeitos críticos e transformadores, né? E aí eu volto a um questionamento. O que é ser transformador? O que é ser crítico? Nós que estamos dentro de uma instituição pública, nós temos por obrigação de ter uma postura crítica frente à realidade social. Nós temos por obrigação de gerar transformação social. Nós temos que estar indo ao encontro daqueles que precisam de nós, que precisam do nosso papel de sujeito crítico, de profissional que auxilie na transformação local, na resolução de problemas. E é dessa forma que nós exercemos nossa autonomia, que é o princípio básico do estudante. O estudante de EAD que não tem autonomia, que não saiba buscar, que não saiba correr atrás daquilo que ele pretende, ele dificilmente vai provocar transformação. E nós precisamos da transformação em nós, em cada um de nós e no nosso entorno, né? Então, em seguida, agora, eu apresentarei para vocês como se regulamenta o ACC ou o AC. Então, eu vou chamar aqui a ACC, que corresponde a atividades acadêmicas, científicos e culturais, e vou chamar de AC aquilo que representa atividades complementares, que acaba sendo a mesma coisa, a mesma carga horária, né? Então, eu vou passar para vocês aqui a primeira proposta. Então, aqui eu apresento para vocês o regulamento que define as regras e o funcionamento das atividades acadêmicas, científicos e culturais, o ACC, ou as atividades complementares, conforme a legislação vigente. Vocês vão verificar que em todos os projetos de curso, você tem essas atividades como componente curricular, né? Você tem uma carga horária obrigatória a ser cumprida, que é de responsabilidade do acadêmico, né? Dos cursos de graduação da Universidade Aberta do Brasil, né? Que é a UAB, no âmbito do nosso Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, né? O CEAD do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o IFNMG. Bem, nesse momento, a gente vai ver que esse regulamento é uma exigência formal, normatizada do cumprimento curricular de cada um de vocês dentro do curso. Os tutores presenciais estarão aí acompanhando vocês e vocês farão, cumprirão as atividades e terão esses registros fundamentados, né? No nosso caso do Instituto Federal, aqui do CEAD, nós teremos uma sala específica que nós também ofertaremos cursos que vocês possam cumprir. Então, naqueles locais que é muito difícil, que às vezes tem pouco acesso, nós também teremos uma sala destinada a essas atividades que vocês podem fazer os cursos à distância, mas é uma possibilidade. E vocês podem buscar também outras possibilidades, né? É até uma forma de vocês envolverem com a sociedade e estabelecerem uma relação com essa comunidade. No próximo slide, nós vamos verificar a finalidade dos ACCs ou ACs, que é enriquecer, como eu já havia falado anteriormente no início, o processo de ensino-aprendizagem. O perfil do profissional é egresso e a formação do acadêmico. Se nós estamos fazendo a oferta de um curso público, nós temos por obrigação preocupar com o sujeito que vai sair. Quem é esse profissional que vai adentrar no mundo do trabalho e como esse sujeito vai gerir sua profissão em função do bem comum, né? Lógico que nós temos nossa materialidade, a necessidade de suprirmos nossa materialidade, mas nós também temos o nosso compromisso com o mundo, né? Com as transformações frente à série de injustiças que nós nos deparamos dentro da sociedade em que vivemos. Em seguida, eu vou apresentar para vocês os objetivos que nós temos dentro desse regulamento. Primeiro deles é contribuir para a flexibilidade dos currículos, né? A possibilidade desse currículo ser ampliado, de se buscar outras áreas, de se buscar outras perspectivas. Depois, proporcionar o segundo objetivo aos acadêmicos e às acadêmicas, o diálogo com outras realidades e experiências. O terceiro objetivo, aprofundar o grau de interdisciplinaridade na formação acadêmica dos estudantes. E o quarto, extremamente importante, que congrega todos os demais, que é a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o nosso compromisso é em articular, em gerar possibilidades de que esse ensino se fundamente produz a pesquisa e que se estenda aos problemas da realidade da sociedade e do mundo por meio da extensão. Agora, entra na seguinte perspectiva. O que nós consideramos, o que é considerado pelo regulamento como atividade de ACC ou de AC? São aquelas atividades que não integram a programação dentro do componente curricular do curso. Por exemplo, a disciplina do curso não pode ser considerada como atividade complementar. Se é uma atividade avaliativa de uma disciplina, ela não pode ser computada como atividade curricular. Extra, complementar. Se for algo que seja da programação interna do projeto, não se considera como atividade acadêmica, né? Ou as atividades complementares. Mas são atividades que ocorrem de maneira simultânea ao ingresso do acadêmico no curso. Desde que tenham relação com os objetivos e o perfil do egresso proposto no projeto de curso, né? No projeto de formação. Então, tudo que você fez complementarmente para a sua formação acadêmica, que tenha relação com o seu curso, desde o primeiro dia que você se matriculou na graduação, essas atividades podem ser comprovadas. podem ser agregadas ao cumprimento das suas 200 horas, né? Então, que isso fique claro. As atividades que pertencem internamente ao curso, pertencem ao curso. E as atividades extra que você faz além, são as atividades complementares, né? Ou as ACC's. Vejam bem. Todas as atividades, como eu acabei de falar, e que fique registrado, que você realiza desde o início do curso, e que tenha relação com o seu curso, podem ser comprovadas e aproveitadas como horas complementares ou de ACC. Bem, agora, nós vamos, eu vou mostrar para vocês como que se comprova as atividades. Essas atividades, elas devem ser acompanhadas de documentação original ou de cópias autenticadas, né? Não serão aceitos, em hipótese nenhuma, documentos de espécie alguma em que não constem o nome do acadêmico, a carga horária da atividade em questão, a data do evento e o nome da instituição promotora e, lógico, a assinatura. Tem que constar todas as informações. E, de preferência, atividades, como já disse, que tenham a ver com o curso. Caberá a coordenação do curso, mediante o requerimento, lá na página, né? Lá no espaço do curso, já tem o requerimento necessário para você solicitar a computação das suas horas. e esse coordenador vai analisar e dar parecer sobre as atividades que, porventura, não estejam previstas no regulamento. Às vezes, tem uma atividade que nesse regulamento não aparece, mas que pode ser analisada e computada como horas. Aí, você vai entrar com o requerimento e solicitar a coordenação do curso. Bem como atribuir a respectiva carga horária a ser aproveitada. O que será validado pelo coordenador do curso. Em seguida, o que cabe ao acadêmico? Primeiro, para ele comprovar as suas atividades, ele precisa imprimir o formulário de requerimento constante nesse site que nós temos aí. Ele vai preencher o formulário. Outro, não é esse. O primeiro é o requerimento. Depois, ele vai preencher um formulário que consta como anexo 4, que eu vou apresentar em seguida, em que ele descreve essas atividades uma por uma. Depois, ele vai anexar todos os comprovantes, certificado, declaração, relatório, projetos com carga horária, nome do acadêmico, data e as devidas assinaturas dos responsáveis. Vai entregar o formulário, preenchido ao tutor presencial, organizado conforme as orientações contidas no anexo 2, que eu vou apresentar para vocês. Vai apresentar o certificado original e uma cópia, como eu coloquei anteriormente, para que seja validado e comprovado a autenticidade. Aguardar devolutiva para saber se haverá crédito ou débito de horas. Arquivar consigo os formulários e documentos de comprovação das horas, para entrega no final de cada ano, para cômputo final de horas e arquivo no prontuário do acadêmico, ou seja, na pasta do acadêmico. Em todas as pastas de cada um dos acadêmicos, terá o registro dessas horas que foram comprovadas. O que cabe ao tutor presencial? Cabe conferir o preenchimento do requerimento, confrontar o certificado original com a cópia, constatar a veracidade da documentação, devolver o certificado original ao estudante, protocolar o encaminhamento do processo ao coordenador do curso. E cabe ao coordenador do curso receber o requerimento, o certificado e a descrição das atividades, proceder à análise das atividades de acordo com os quantitativos previstos na tabela do anexo 1 que eu vou apresentar, e encaminhar à coordenação de registro acadêmico, a CRA, o formulário de registro para que seja registrado no histórico escolar do estudante, acompanhado da documentação comprobatória. E aí, nós temos aqui a primeira tabela. É uma tabela em que ela está classificada por grupos. Então, temos na primeira coluna as atividades, a documentação comprobatória para cada tipo de evento, o número máximo de horas a serem consideradas e a distribuição dessas horas. Então, o primeiro bloco que nós temos é eventos e publicações de natureza acadêmica e profissional, ensino, pesquisa e extensão. Então, todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão que estejam vinculadas a evento e publicações dessa natureza vão estar computadas nessa tabela. Então, daí, eu gostaria de ressaltar a importância de todo mundo fazer a leitura, inclusive todos os tutores presenciais, para que, se houver algo a ser pensado, apesar de já ter passado na CEP, aponte que a gente providencia o acréscimo ou a supressão. No bloco 2, nós temos cursos e disciplinas extracurriculares. Se o aluno cursou uma disciplina, se ele tem um curso de língua estrangeira, se ele tem um curso técnico que acompanha, esteja na área do currículo do curso e que ele esteja cursando paralelamente à graduação, o que já foi cursado não computa. Vocês sabem disso. É só o que está sendo efetivado a partir da matrícula na graduação. Então, aqui nós temos o bloco 2, que é cursos e disciplinas extracurriculares. No bloco 3, nós temos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. Lá atrás era publicação. Aqui são projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. No bloco 4, nós temos atividades acadêmicas complementares e culturais, que é visita técnica, excursão, visita temática, excursão de estudos. Participação em recitais, espetáculos, visitas. Esse item 4.3 e 4.4, ele é descritivo no anexo 3, que eu vou explicar. No bloco 5, nós temos as atividades representativas. Ah, eu participo do DA, eu participo do... Eu sou membro do colegiado do curso. Eu participo de conselho municipal. Então, tem as horas destinadas. E o sexto, que são atividades diversas. Prestação de serviço à comunidade, consultoria, participação em campanhas, participação em projetos sociais, participação em atividades de iniciação ao trabalho, doação de sangue, né? E caso haja outras atividades que não constem nessa tabela, essas serão avaliadas pelo colegiado do curso, né? Coordenado pelo coordenador do curso, como eu falei anteriormente. O anexo 2, nós temos a organização dos ACCs, as orientações de padronização, é um portfólio, né? Por que um portfólio? Porque a organização temporal, né? Vocês vão colocar numa sequência temporal, que deve ser entregue ao tutor presencial, formatado e padronizado dessa forma, que está registrado no anexo 2, e que não cabe a nós aqui ficar descrevendo essas orientações. No anexo 3, nós temos o modelo de relatório, que é para aquelas atividades 4.3 e 4.4, que é você vai num teatro. Como é que você comprova isso? Você precisa do ticket, mas você precisa também de preencher esse relatório para justificar a relevância dessa atividade para você. E aqui nós temos o anexo 4, que é o formulário de registro. É aqui que o acadêmico vai registrar todas as suas atividades. E no final que você faz esse formulário, você pode fazer por etapa, anualmente, você vai colocar as horas que você cumpriu. Aí vocês podem ter um planejamento com o tutor presencial, junto com o coordenador do curso, lógico. Essa é uma decisão que cabe bem a vocês dentro do processo. Então, o que eu quero desejar para vocês? Um bom trabalho, que vocês consigam comprovar e aproveitar essas atividades, acadêmicas da melhor forma. E desejo a vocês muito sucesso, um até breve. Gostaria de dar um abraço em todos e dizer o quão é importante essas atividades para a complementação e ampliação da visão de mundo de vocês. No mais, um grande abraço e eu finalizo aqui essa fala. Qualquer dúvida, vocês se remetam ao tutor presencial, que ele poderá estar encaminhando para a gente estar respondendo às dúvidas que poderão vir. Até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto